Hello, fabulous student! Você disse save me teacher e eu apareci por aqui com uma dica maravilhosa para você recusar um convite para algum compromisso, para uma reunião, para uma conference call, para o que quer que seja. Vamos imaginar que você recebeu esse seguinte convite. Let's have a meeting tomorrow at 7. Vamos fazer uma reunião amanhã às 7? Você pode responder. E vamos supor que você não possa, que o horário é ruim, que você esteja super ocupada, então você pode dizer I can't make it tomorrow at 7. Essa expressão aqui, essa frase completa, I can't make it, I can't make it, significa eu não consigo, eu não consigo estar presente, eu não consigo chegar. I can't make it at 7 tomorrow. Uma outra forma de dizer isso é, utilizando a mesma frase fixa, I can't make it to the meeting tomorrow at 7. I can't make it to the conference call tomorrow at 7. E aí você pode até propor, I can't make it at 8. I can't make it at 8. Eu consigo, eu consigo estar presente, eu consigo ir à reunião, eu consigo estar na conference call às 8. I can't make it at 8. Ficou claro para vocês? Me contem aqui embaixo. Não seاح. Não seاح. 1